Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Alejandro Rodrigues e hoje eu tô aqui com o meu pai Aê pai, tudo bem? Opa, é nóis! Hoje nós vamos aqui fazer um popo rito voninho, música linda demais E não se esqueça de deixar o like E deixe nos comentários o que você achar desse vídeo Então bora lá pai? Bora! Tchau! 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 E aí galera, gostou desse popo rito aí de música do voinho? Valeu galera, deixa o like! Valeu!